A notícia não para pra você e nessa manhã em Santo Antônio da Platina, o pessoal ali se assustou, se perguntou e mandaram muitas mensagens na NPTV perguntando o que que havia acontecido ali na escola Renascer, na APAI, aqui na nossa cidade de Santo Antônio da Platina, ali na área central. Acontece que, gente, pra você que nos acompanha aqui no nosso programa, aconteceu ali hoje ali um plano de abandono ali do prédio ali na APAI, tá ok? A NPTV recebeu aqui um áudio da Tenente Ivna, do Corpo de Bombeiros, aqui de Santo Antônio da Platina. As imagens são do Flávio Martim, inclusive, que presta serviços ali à APAI, ali é colaborador da APAI também e é colaborador aqui também da nossa NPTV. E temos pra você todos os detalhes com imagens, tá bom? Você acompanha os detalhes agora aqui na tela do NPTV Notícias. Bom dia, Tanilo. Bom dia, espectadores do NPTV. Na data de hoje, 1º de dezembro de 2021, no período da manhã, o Corpo de Bombeiros de Santo Antônio da Platina realizou um simulado de abandono de edificação na APAI. O objetivo dessa simulação é treinar os professores, instrutores da escola, pra que possa, em determinado momento de incêndio ou qualquer sinistro, proceder com o abandono do local de forma segura, controlada, a fim de evitar o pânico das pessoas que estão ali dentro. Então, tudo isso de forma controlada e orientada foi realizado em prol de uma educação preventiva que a gente precisa estabelecer em todos os locais, na verdade. Então, a ideia é poder instruir as pessoas pra que possam adotar a melhor postura e a melhor maneira pra, então, proceder diante de alguma situação de emergência. O Corpo de Bombeiros foi até o local, também orientou as pessoas de como fazer, se posicionou com as viaturas de emergência ali, e depois também aproveitou pra fazer algumas fotos com o pessoal que estava ali, né, as viaturas chamam muito a atenção, então, de modo também social, a gente aproveita pra fazer essa troca de informações e também de atendimento à sociedade. Obrigado.